Live Mundial FM E no programa de hoje, estava vindo aqui para a rádio, observando, né? Observando um fluxo aí, tá mais friozinho aqui o pessoal de São Paulo, né? Hoje está um dia mais friozinho, o pessoal está mais encapotado, está mais quietinho, está mais introspectivo, essa semana aí que passou foi uma semana para a maioria das pessoas, né? Uma semana de eliminar coisas, tomar decisões, tomar ali outras posturas, deixar coisas estranhas, coisas esquisitas passarem, para entrar nessa nova fase, né? De tomar novas decisões, se comportar diferente na vida e isso é notório. E muitas vezes a gente briga com a gente a partir das nossas mudanças. Sabe aquele pensamento doido de, ai, você tem que ser você. Sim, mas eu sou este ser que estou em plena mudança e sempre mudando, e sempre tendo desafios novos e posturas novas. E isso faz com que ciclos da vida possam acontecer, que coisas novas possam surgir na nossa vida, e que nós possamos passar pelas dificuldades da nossa vida. Se permita a mudar, mudar as suas atitudes, mudar as suas posturas, para mudar as coisas da sua vida. Já temos ouvinte na linha, alô! Alô, fala Vinícius! Quem que está falando? Tudo ótimo! E você? É aquele cara que você uma vez falou do Bozeirão, é o Silvio! Ô Silvio, como vai? Quanto tempo que a gente não se encontra aqui na rádio, hein? É verdade, é verdade. Mais tempo que você não me liga! Me conta, Silvio! Eu até tentei falar algumas vezes contigo, mas você tem, graças a Deus, uma audiência enorme, né? Enorme e iluminada. Isso mesmo! Iluminada e próspera. Ô Cielo! E às vezes não é fácil, né? E aí agora eu consegui. Eu tava no carro, aí eu peguei, peguei no meu apartamento, da garagem pro elevador e liguei e eu consegui. Que coisa boa! Me conta seu caso! Então, Vinícius, é o seguinte, rapaz, Quer dizer, eu tô numa, vamos falar assim, uma finuca de bico com o meu relacionamento, que terminou a 1º de fevereiro, mas a gente ainda se gosta muito, mas tem um problema sério que chama-se os filhos dela, né? Então, eu queria saber se eu vou ter chance de resgatar isso. A gente tá se relacionando ainda, conversa, sai pra jantar uma vez por semana, mas nada de relacionamento... Isso já é uma... Olha, é o seguinte, você tá querendo viver uma ilusão. Vocês já estão se relacionando, vocês já estão namorando, vocês já estão num processo de se relacionar. Agora, enquanto você não a aceitar... E não aceitar essa relação, fica uma dor profunda em você, como se você não tivesse solidez. Como se você estivesse andando... Na realidade, Vinícius, na realidade, Vinícius, quem mais não aceita é ela por questão da filha dela, né? Ela tem uma filha de 12 anos e um filho de 15. Os filhos são contrários ao nosso relacionamento. Certo. Porque eles querem muito que a mãe se resgate. Eu acho que caiu, né? Tenta ligar de novo, tenta ligar de novo pra nós que caiu a ligação, mas eu já entendi, tá? Eu já compreendi. Você está com uma ilusão de querer do seu jeito. Você está com uma ilusão de querer da sua forma. Esta mãe, com as crianças nessa idade, ela vai receber influência das crianças. E a necessidade, não sei quanto tempo que ela já abandonou o antigo companheiro, né? Quanto tempo que isso faz. Mas é importante pra ela também respeitar o momento dela. Se relaciona com a pessoa que ela pode te dar. Não tenta criar a relação ideal na sua cabeça e tentar fazer com que essa relação ideal da cabeça se torne verdade. Não deixa... Gente, vocês aí que estão me ouvindo. A gente só pode se relacionar com o que a pessoa tem pra nos oferecer. Não adianta a gente querer mudar a pessoa. E nem a realidade da pessoa. O que a gente pode fazer é estar ali. Com o que a gente tem. E nos dar... E dar pra outra pessoa, e compartilhar com a outra pessoa, aquilo que é confortável de compartilhar. Que é gostoso de brincar. Que é gostoso de se dar. Não adianta. Não funciona. A gente querer. Que a outra pessoa mude. Não adianta. Isso é bobagem. Isso é uma luta. Como se a gente pegasse... E quisesse quebrar uma parede com a cabeça. Não funciona. Primeira vontade de mudar. Assumir uma relação. A ter uma relação mais profunda. Tem que ser dos dois. Não adianta um querer uma relação mais profunda. Querer esses babalus todo que vem. Imagina. Ela é uma mãe. Com duas crianças. Lógico que ela vai se relacionar mais com as crianças do que com você. Se bem que não é criança. Pelo que você falou, eles já são adolescentes. Mas é óbvio que a necessidade dela agora é dar mais atenção à casa do que a você. Então... Com certeza. Com certeza. Ele não está aí ainda? Ele voltou. Voltei. 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 Opa. Então, há uma necessidade sua de... Peraí. Deixa eu me abrir... Deixa eu abrir o meu coração para o que ela pode me dar hoje. Entendo. Pergunta para você. Pergunta para você. Eu estou gostando do que ela tem para me dar hoje? Eu gosto dessa uma vez por semana de sair para jantar e curtir. Aposto que vocês conversam um pouquinho durante a semana. A relação de vocês já está? Você está aberto a essa relação? Eu gosto, Vini. Eu gosto. Ótimo. Por quê? Porque eu sinto que há prosperidade nisso. Pelo menos na sociabilidade. Você trazendo o lado sociável para a coisa já ajuda muito. Eu não estou falando da noite para o dia para eu trazer... Entendi. Compreendi. Compreendi. E se abre para essa relação? Você que está fechado para ela, viu? Ela é mãe. Ela só vai poder te dar isso. Ela não vai poder te dar mais nada do que isso. Aceita isso. E o que você sente dela para mim? Com certeza ela está curtindo também, viu? Só que ela está com complicações aí, né? Entendi. Tá bom? Tá bom. Faz o seguinte. Se você se abrir para essa relação, se você se abrir para aceitar o que ela tem para te dar e se satisfazer com o que ela tem para te dar, essa relação prospera. Se você continuar colocando essa sua ilusão mental em cima dessa relação e querer que a coisa mude e forçando a barra do jeito que você está, sabe o que vai acontecer? Esse parafuso vai espanar e essa pessoa vai fugir de você. Entendi. Tá? Não aperta. Aceita. Não aperta. Libera. Ama essa pessoa libertando. que aí a relação pode ser construída, tá? Se você continuar com essa ilusão, apertando para direcionar essa relação para onde você quer, você vai acabar perdendo essa pessoa maravilhosa, tá bom? Tá bom, meu querido. Um beijo na tua alma. Beijo na sua. Muito prazer em falar com você novamente. Prazer é meu. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM